Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera eu tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês Só que hoje eu queria falar que o parquinho sofreu uma atualização Agora a gente pode clicar aqui e simplesmente, por exemplo, colocar aqui pra todo mundo Nascer com a vida cheia, nascer com o escudo cheio e também, o mais importante Não largar os itens quando for eliminado E também deixar de dia pra não ficar com aquela cor escura feia daquele jeito bolado Então, vamos lá, vamos pro parquinho e que vença o melhor Começou então, gente, ó, a gente vai ter que pegar item, não vale se matar, entendeu? É, vamos começar a se matar na hora que o reloginho ali debaixo do mapa der 45, exato Exatinho assim, ó, deu 45, já tá valendo pvp E eu acho que dá pra fazer assim, quando der 15 kills, 15 killzinhas assim Tipo, quem fizer 15 kill primeiro, ganha, fechou? Fechou Então vai ter que ir pra cima dos outros pra matar, senão vai perder a graça, tá ligado? Então, eu acho que vai ser um pouco mais interessante Caso o Dengoso fique bravo e der rage, a gente vai estar tudo registrando aqui, tá Dengoso? Tá gravando Tá tranquilo, você acha que eu vou dar rage? Eu nunca dei rage Não, nunca, nunca Eu que dou Eu que dou Só todo mundo foca o Dengoso Eu gostei dessa ideia, hein Adorei Olha, eu não gostei muito não, entendeu? Mas eu tô muito feliz por uma coisa Agora a gente tem clube full A gente tendo clube full, já é meio caminho andado pra felicidade, entendeu? Eu sei que é todo mundo que tem Mas pelo menos, tipo, não fica chato de toda hora ter que reviver e procurar clube Nossa, é verdade E também eu tirei o negócio de item, então não vai estar dropando item, tá ligado? Tipo, você morreu, você vai voltar com seus itens Então se você tiver a sua Scarzinha, vai estar lá a sua Scarzinha Forever Pra sempre, do jeito que tem que ser Edu Perguntinha, Edu, perguntinha É, pode roubar o item do outro? Ah, tô brincando Meu Deus, não, ele não perguntou isso E por falar em Scar, Scarzinha, você tá na mão aqui, gente, ó Daquele jeito, bolado Eu acho que não vale Scar não ainda, tá ligado? É mesmo, vai valer Sniper? Edu, mas... Não, Sniper não Sniper não, beleza Eu boto não, né? Ai, tomei dano de queda bolado Ô, galera, acabei de considerar uma Alpa aqui Pode valer? Ou não? Meu Deus, ele não tá perguntando de novo Não, quer saber Vale a Alpa, sim Vamos valer a Alpa, sim Eu acho que só não vale Minigun Porque a Minigun, mano, é apelona demais no parquinho, tá ligado? Nossa, não acaba a bala naquele negócio Não é, não acaba a bala É infinito, treco Só porque o Edu perdeu a última vez com isso daí Ele tá chorando agora Só porque se venceu, você tá receio, tá tranquilo Quem fala de passado é museu, tá? E não fala não Quem foi carregado pelo Tiff Quem foi carregado pelo Tiff, hein? Fala aí que eu quero ver Quem é esse cara aí E aí, cara? Opa E aí, Edu, bom? É você? Deixa eu ver qual é a sua skin É eu mesmo Só pra saber Ah, você é um menino de papel? Não, 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 não Não, é Dengoso E aí, Paulvinho Cabuloso Não, mas o Dengoso é um focado, besta É, o Dengoso é um focado É mesmo, né? Nós é time, hehehe Não, senhor Tô até vendo, meu Deus Qual é a skin do Dengoso mesmo? A skin do Dengoso, eu acho que é um ninja Bom saber Valeu, Edu É tipo Naruto, assim, mais ou menos? Não, não Chega nem perto Com uma bandana e tal Toma cuidado Mano Vou encontrar o Naruto aqui, ó Já pego Eu não encontrei, até agora O que eu tava procurando Mais cara O que? Uma arma Não, arma eu... Poxa, cara Aí foi sinistro Aí foi sinistro Se a gente já tá aqui há 5 minutos Se não tivesse que encontrar uma arma Ia ser triste, hein? Você podia pedir range do jogo lá, né? Já podia desligar Falar, não, desisto Isso não é pra mim Ah, eu sou com probleminhas Qual probleminha? Qual? Não encontro uma R Tipo, uma R de respeito que eu falo Caramba, a gente não tem nada a ver com isso Eu tô triste Logo... A gente não tem nada a ver com isso Se fosse outra pessoa, até dava Porque eu tenho de sobra Mas é o Dengoso, né? Ele é o foco, então... Calma, calma, calma Por que que o Gustavo tem mais de uma? Não é por que os itens... Eu posso pegar, né? Ah... Aham... Se acabar a bala de um, ele vai botar a outra, pô Ah, tá... Poxa, é verdade Daí faz sentido? Agora faz sentido, é verdade Ele não tinha pensado nisso Tá ligado? Consegui, consegui o negocinho ali O negocinho que eu queria O negocinho que eu queria Temos 5 minutos aí Daqui a pouco eu tô voltando, hein, gente? Tive que dar uma saidinha aqui Se não voltar em 5 minutos pra Tio Tietal Eu já perco uma vida Já se mata Ah, você só... Tio Tietal... Ah, não... Isso aí Não era pra estar em Tietal? Não era pra estar em Tietal na hora da treta Ah... Você pode sair daquela fuga Desguardadinho Eu já sou adiantado, tá ligado? Já saí já bem antes, já Já tô aqui, já Olha, que pilantra Ô, queria falar não, mano Eu tô com a skin nova aqui, ó Na mulherzinha, como chama? Espantalha Espantalha, exatamente Isso Min skin, min skin Ah, assim, tá ligado? Eu não achei a skin nova mais de homem da hora, não Porque é mó paia, né? Ah, de menininha ficou da hora, mano De menininha ficou muito mais da hora Meu Deus, Nitro Ah, agora que eu entendi a piada que ele tentou fazer Meu Deus Edu, eu acho que eu prefiro focar o Nitro, viu? Nitro, uma pergunta Você pensou sozinho? Ah, eu fiquei meia hora pensando aqui Mano, eu tô aqui com o poderzinho aqui, ó O poderzinho que sobe montanhas Ah, não Hum, já sei Ah, não tá com o miranha, não Não, não Ele tá com a pedrinha de sombria Lógico que não, né? Sobe a montanha? Deve ser a escada Não, é... É pedra sombria, gente Pior que ele tem razão, gente Pedra sombria sobe a montanha, ó Sobe até casa, ó Caraca, eu achei que era o grudante também Não, eu falei pedra sombria Ah, é nóis, Gustavo Eu e o Gustavo falou Mas eu também tenho o grudante, tá? Só pra vocês saberem assim, ó Preguei essa ignorância, Edu Hã? Já tem tudo, mano Preguei essa ignorância Essa ignorância? É Eu não tô com ignorância Eu tô apenas tentando Fazer uma jogada boa pra mim Mano, que raiva esse negócio Você já vem em Minas Matreira já, Edu? Já Nossa, só Passei aqui só de passagem Não tem mais nada Vou pegar o baú ali, mano Vou pegar o baú não Melhor pegar os negócios ali na frente A gente tem que dar um tempo A gente tem 3 minutos assim pra eu voltar pra Tieta Towers Senão vai perder uma vida Eu já tô indo Não, eu já tô aqui já Já tô faz tempo Aqui, ó Nasci aqui Eu não ferrou Aí, Edu, onde você tá, Edu? Aí, Edu, eu tô em bobinas traiçoeiras Eu tenho uma carta na manga, viu? Tem mesmo? Uhum Qual que é? Não pode falar, né? Como não pode falar? Rei de Copa, rei de Copa Rei de Copa, rei de Copa, certeza Meu Deus do céu Eu manjo de carta Carta ou manja? Carta, você manja? Aham Ele mandava truco todo dia 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 Não, negócio O amigo Quem manda carta hoje em dia, tá ligado? É só o WhatsApp hoje em dia Ninguém manda carta Ó Não, mas não é? Gente Quer dizer Quer dizer que tá valendo? Podemos? Podemos? Não, não Oh, dois minutos Dois minutos Opa Não Deu merda Deu merda Fui fazer aqui, troquei o negócio Tá valendo Agora tá valendo Tá brincando Tô sem life, gente Como você tá sem life, Edu? Ele foi Ele foi colocar o picante Colocou a de gelo Acréscimo, por favor Não, era pra colocar de gelo mesmo Só que daí eu mudei a escada Sem querer, eu acho Acréscimo, de quanto tempo, Edu? Não, tô brincando Precisa não, precisa não Eu vou sim mesmo Mas nem começou ainda Vou sim mesmo Mas se quiser tem um Um kit full aqui perto Aqui de mim Se quiser Ah, então traz pra mim Pra eu começar Se você for uma boa pessoa Eu vou lembrar disso Mas é claro, meu queridão Não, se fosse eu Eu sou uma boa pessoa Eu tô chegando aí também Ah, onde você tá aí? Onde você tá? Eu tô em Tito Towers Como é que eu vi? Eu vou te dar o kit, Edu Eu vou te dar o kit, Edu Eu vim aqui pra dar o kit É você que tá subindo aí? No relógio? Não Qual é o dengoso? Eu tô com a espantalha Ah, tá Edu, fala onde você tá Que eu vou te dar um bagulho Eu sou vim te dar um negócio Edu, lança granada, pode? Pode, pode Só não pode Aquela bostinha lá naquele Como chama? Minigun? Minigun Pelo amor de Deus Traumatizado Não, minigun não rola, gente Serão Ó, Edu, eu tô no negócio de basquete lá O campo lá Pra eu andar pra você Tá, tô indo aí Vou jogar aqui pra você Uh, um minuto, hein Já tô aqui já, moleque Um minuto aqui, ó Pra eu pegar aqui o negócio Com o meu amigo Nito Matar ele Ó, o paraquedas Edu, ó Edu, ó Lembrando que a gente tinha amigo aqui Amigão Caraca, que da hora o paraquedas Você não viu? Você não tinha visto? Não, eu vi Não, eu não tinha visto Não, você não tinha visto não Mas, caramba Eu não sei nem o que ele tá falando Não, eu achei que ele falou Você não tinha visto agora Tá ligado? Com o Edu Que da hora Tá, gente Espera aí, Edu Oi, espera um pouco Tá, tá Tudo bem Ui, pior que eu tô com medo Que eu não sei Ah, achei Tá valendo Ainda não, né A hora que dá o 45 ali Certinho, exato Vai tá valendo Beleza A gente trabalha com exatas aqui, meu querido Hum, tem um caique aqui do meu lado Podemos, gente? Uhum Nossa Meu Deus, eu tô me focando, meu Nossa, é desse, então? Mano Estão nas minhas costas, velho Quem que tá ali? Eu tô aqui do lado e tem um cara lá em cima Quem que tá ali em cima? A nossa granada É o Gustavo, acho Nossa senhora, ele esqueceu que tipo a gente volta com um shield full e com as armas É, é só chegar ali em cima É, é só chegar ali em cima Ai, meu jogo tá travando Ah, tá Matei Olha, olha Eles queriam matar mais do jogo Mano, eu tô acertando o tiro, tô tipo Sei lá Eles queriam matar nós dois Nossa, quase que acerto Quase que acerto Quase que acerto Tô de volta ao jogo Agora não tem mais dessa de volta ao jogo Ah, não tem não? Já tá de volta ao jogo sempre Já tem equipe, já Meu Deus do céu Agora ficou melhor Ah, mano, sério? Tá bom, Dengoso Você pediu Eu tava sendo legal até agora O foco era eu Não sei porque ninguém tá me matando Porque era brincadeira, caso eu não tinha entendido Não, mas eu achava que era eu ainda Mano, eu não sei o que tá acontecendo Quando eu volto pro jogo Tipo, não acerto os caras Pode ser eu também, né? Pode ser eu, tipo Não acertando mesmo também Eu acho que eu vou tirar a sombra Porque tá dando lag Eu tô usando o gravador Eu vou tirar a sombra não Vou deixar, tipo, meia sombra Meu Deus do céu Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cara Pior que até agora Tipo, todo mundo tá parecido e tal Só que agora Tá todo mundo aqui, ó Só de snowboard ali Meu Deus do céu Aí em cima não é coisa, hein, Edu Hã? Aí em cima não é torre, hein, Edu Isso daqui é torre Isso daqui tá tarde, hein, filho É... É o vizinho Para então, amigão do povo Ah, velho Ah, não, cara Ai, errei Nossa Tá bolado Tá preto, hein Tá bolado, hein Morri Vai, eu preciso cair rápido Aí O cara pulou ali no high ground, mano É, deixei que você me matou Fechou O pulou é igual Ai Nada Tô vazando, parceiro Não quer saber Não sei de onde que eu vim De onde que eu vou Cara Tá tenso, hein Cadê, tu não é nem viu você Mano, é que o senhor bugou Que bom Que bom que você não viram Tá melhor ainda pra mim Melhor ainda Pra mim tá bom isso aí Bonito, ninguém viu ele ainda É, eu morri de trás, mano Droga Por mal, amigo Calma, o Edu tá lá em cima Tá, tá Pô, ele tá muito longe Torre Stortz Ah, isso daqui é torre Stortz Considerado torre Stortz ainda Ah, tá Fedeiro, eu não tô ouvindo ele Mas tô voltando, tô voltando Se alguém matar de coxinha Vai ser pilantrótico Ah, caraca Filha da mãe, velho Puts Nossa, o negócio tá bem atrás de mim Claro, você tá camperando Tô mesmo Tô mesmo Tô mesmo Eu tô mesmo Eu tô, eu tô, caramba Melhor falar a verdade que mentir Que que é isso? Ah, se eu acertava isso Quase hein Quase hein, cabuloso Hum, morri Ah, não tá carregado aí Boa Mano, eu tô agachando forever Ah lá, não consigo desagachar Eu acho que tem alguma tecla bugada no meu comando Deve tá com agachar na hora de construir Aff, velho Quem que coloca esse negócio na minha vida? Não sei O jogo tem Ó, eu tô fora do jogo Ah, beleza Beleza, então Ah, é o dengoso, velho Aonde tem agachar na hora de construir aqui? O dengoso É lá atrás Putz De essa vestiária Não tem, mano É lá embaixo Lá embaixoão Mano, não tem esse negócio aqui Nossa, eu sempre penso que eu tô tirando em mim Não, eu tô tirando em você Cadê, velho? Eu não sei onde tá não Não vou te falar Tipo, não é que eu não vou te falar Eu não sei onde tá certo Ah, velho Eu não uso isso, tá ligado? Agachar, tá certo Tá certo no chip Ah, agachar pra construir Mas tá no page up esse negócio aqui Não tem nada a ver Tem que tirar Tá Nossa, mas pra que você vai agachar pra construir? Nada, né Nada Só pra atrapalhar Voltei Ah Cabuloso me derrubou, mano Oi, dois A gente tem que pegar o Cabuloso Olha ali Quanto negócio ele tem ali Quanto é kill Ah, tem gente nas costas, mano Nossa, tá de goia Tá bom lado Agora eu morro Ah, Edu O Edu, o Edu tampou ele é a cara aqui Falou, cabou Ah, mentira Edu, sabe o que é ruim disso daqui? Hum Que arma não vem recarregada quando você cai E às vezes você vai E você morre Facinho Ah, velho Tem três em mim, mano Ah, papá kill Papá kill do caramba Ah, Gustavo, mal papá... Ah, ele tá aqui, mano Tava o bomb a minha kill, mano Tava ali parando Papá Meu Deus, é complicado Ah, o Edu... Ah, me deu por vir, cara Eu só mirei o Edu Oh, o Dengoso Oh, o Dengoso Ai, caramba, não veio, caramba Oh, o Dengoso Ai, galera Foi mal aí? Nossa, velho Que cara escroto Cara mal Ué, só tinha um negócio pra derrubar? É? Eu falei, é nóis Pra quê? Que você tem que derrubar hoje? Essas skins não deviam nem valer Também volta, hein? Eu acho que é a skin do Dengoso que você tá fazendo isso É a skin dele Por causa disso que ele tá ganhando Ele tá ganhando porque ele tá pegando dor de costas Ele não matou ninguém de frente ainda Hum, tá bom então Matou mesmo não Ah, não Não acho que não Só pegou de costinha Derrubando Aham Depois quando alguém pega ele de costas, fica bravo Não, gente, pega ele de costas, só que eu não tô foda Vem aqui, amigo Vem de frente aqui, ó Vem aí, queridão Oh, caramba Eu faz isso, meu Deus Nossa Senhora Nossa, mano Não deu tempo, velho Cliquei o botão errado Boa, aí, né É bom pegar de costas, né, Dengoso? Ai, tá ficando bolado, Edu Eu não tô ficando bolado Só fico bolado Cês mentem ao mesmo Aaaaaaah Eu não tinha mais coisa Ainda bem que eu moro sozinho Não tem que ir pra ninguém Não tem que ir pra ninguém Não tem que ir pra ninguém Quando cês o que? Cês mentem? Mentem ao respeito Porque eu não tô pegando de costas Eu tô matando Toda treta Tô matando toda treta Tô matando toda treta Dos outros, né, só se for É minha É minha Quando eu... Quando eu tô pra matar na treta Que é minha Não rola o meu Não, velho Quem que tá preferindo aí? Edu Edu, aqui no... Nesse buraco aqui Aquele parque Que é perto do falso gêmeos e da torre Tem um pouquinho de madeira Certo, cê precisa Eu peguei aqui e sobrou É só porque sobrou Senão a gente não ia falar Não, porque... A gente tá numa parquinho Qualquer coisa é muito Filha da mãe já me viu aqui, beleza Ai, Deus Cara, a altura é o meu inimigo, mano A altura é o meu inimigo, mano A altura é o meu inimigo, já falei Olha lá, tem alguém? Mentira Ah, cara, eu não acredito P90... Olha o Nichiren na costinha do Edu Relaxa Relaxa que eu me mato Relaxa que eu me mato Ah, Edu Cara, eu vou olhar também Cara, eu vou olhar também Não dá kill, né Edu Não dá kill, eu me mato sozinho Eu prefiro morrer do que perder a vida Uhul, aí sim Aí é top, galera Eu esqueci disso, mano Eu fiz lagos aqui Ah! Monstros, eu acho um inferno aqui, velho Não, não é que eu tô mandando aleatório não É que eu não tinha como eu sair daqui Hummm Ui, não foi Cadê o Edu? Achei Edu, mas é o Google O gigantinho não tá funcionando Jesus Nossa, tem alguém... Tem alguém atirando em mim lá de cima, velho É o Gustavo Ali, ó, tô vendo aqui Nossa, Edu Ah, perdi o dengoso, velho Quem é esse que foi, Edu? Achei ele, viu? Pior que não perdeu tanto, não Sou eu, galera Calma aí, ó É o Degoso que é o nosso inimigo Aí a gente tem só um em comum, só, galera Vem, Edu, beleza? Pow! Ele faz efeito sonoro do tiro dele Desculpa, eu tenho mania de fazer isso Hum, moei Não, tô morto, não What? Não sei o que aconteceu What? Ah, velho Ah, velho Que que é isso? É um ou quatro dos outros? Eu matei o Edu, o negocio matou Vai vir o Gustavo matar o negocio Não, eu não sei o que aconteceu Eu tinha caído de uma altura muito alta Recebi tipo, quatro de dano Magia Ah, não Às vezes dá isso mesmo o negocio É um bug do Fortnite aí Tô só em bloco o negocio Aham, tá bom O negocio acaba muito rápido É, porque a gente fica desacostumado a pegar essas coisas Oi Já toma essa Só pra você ficar no desperto Ah, ó, ó Vem pelas costas Que raiva Pô Você atira em mim Depois não quer que eu vou em você Sei lá Tô bravo Não tem pra que falar Meu Nito tá lá no coisa ainda Hum Tô lá da... Só a fala das boas e a do próprio, né? É, mas eu não tô revidando o que que você fez com nós, né? Ah, entendi É sempre assim Não tá no pilantra, hein? Tá claro, hein? Tá claro, hein? Cara? O coro... Ai, Jesus Meu Deus Pera, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Daí, não tem que... Ninguém tem altura, não Desculpa Nossa Tá esperando o Nitro ali aparecer, cara Ah, que que é isso? Eu acho que isso aqui é o que? Ficar me esperando ali Ô, o negócio tá com 11 kills Ou a gente foca ele e ele não vai ganhar Beleza Eu vou focar ele, hein? Eu nem lembro quantas que eu quero Foco também É 15, você tinha falado Então, ou a gente foca ele e ele vai ganhar Não era 40, Edu? Que cê falou pra mim? É... Edu falou pra mim aqui Tô aqui pra focar ele, hein? Cadê vocês? Não O pior é que é o foco mesmo Tô vendo O Edu acabou de falar que cê é o foco, seu Eu tô percebendo Que mal Não! Tá dando certo, então Ah, é o Edu? É o Edu, senão eu vou matar o Edu Foca o Dengono agora Matei o Nitro, valeu, falou Me matei Eu me matei Mas não foi por querer não Foi porque eu tava caindo pra trás E eu acabei morrendo Erradão, mano Ah, encontrou o kill pro Gustavo Ainda não viu Valeu, Edu Cadê, cadê o time aí, Gustavão? Ué, mas foi porque ele caiu no chão e encontrou a kill Oh! Ai! Aí foi sim isso Oh, Gustavão! Que que é? Oi, cadê o time? O Edu, que é? Mano, o Dengono não morre! Cara, o Dengono é imortífero, mano Só queria recarregar uma arma, mas tá difícil, né? Foi! Moleque, tá onde? Só um Edu! Ele é imortífero, mas foi, galera Imortífero, mas foi Imortífero Ai, Edu do céu Isso, o Edu tá me alcançando, velho Eu quero ganhar? Tá alcançando Todo mundo quer ganhar Gente, a coisa mais inteligente que ele faz é falar pra vocês me matarem E na hora que vocês me matarem, ele mata os dois Aí ele consegue do outro tipo Você é esperto, mano Ah, filho da mãe Valeu, Edu É? Valeu, Edu Acabou o meu negócio, mano Justo quando eu ia atacar o Edu já Uhu Cara, esse negócio aqui de puxante que é muito útil, mano Sério mesmo Fala pra... What? Foi de mó vida Ah, eu contou de novo pro Gustavo, velho Para de dar aqui pro Gustavo A gente tem que eliminar o Gustavo agora Ok? Pera que tem, meu Tem que gostar com mais ainda No... Ai, ai Oi Filho da mãe Aaaaah Acho que eu não escuto Ah, velho Quem que tá atindo de mim? Quase esse moleque Edu veio pegar as costas das costas Aff, velho Alguém veio aqui pra pegar as costas O que que eu tô vendo? É, eu vou pegar o Nito e o negócio me deu um tiro de sniper Por que não valer? Eu acho que... Eu sabia Foi que não tinha valer sniper, tá vendo? Que... Quer pegar... Eu voltei pra não valer, né? O Edu veio pra cima de mim Aí eu fui, né? Daquele pique Tá uma treta insana aí, hein? Toma aí, tonto Fica de sniper aí que eu tirei o mesmo dano Mas você matou? Hã? Nooo... É porque eu não quis pra cima Porque eu tinha um grabber aqui ainda Eu fiquei com medo de tomar dano de coisa Eu não sei quem colocou aqui essa trap de gelo Mas eu sei que ela não foi tão legal Não, não tem material Pra você cair, hehehehe Hehehehe Matei o Nito Muito bom Ó... Dei em gosto, falta uma kill, hein? Ih, mano, vou pegar madeira ainda Galera, não deixa ele atirar em vocês, galera O Edu tá muito concentrado, né? Esse é ruim Quem tá concentrado? O Edu Ah tá... Ah tá... Eu sabia... Não tem nada Ah, não deu pra construir... Esse grabber, mano... Esse grabber, velho... Ah, mano, o cara pulando aqui em cima de mim Dois é foda, né? Foca o Dengoso, foca o Dengoso, foca o Dengoso É, o Dengoso tá tentando pegar e matar ali pra ser o último, ó E os caras bobão não tá percebendo Eu tô aqui Vai, Edu, tô te ajudando, Edu Ah, mentira que eu me matei Por que quando eu me eliminou, ah, não, mano Ah, tinha que ser o Nitro, né? Eu tentei pular pra me matar, ele não deu, velho Ah, eu morri Ah, como assim, velho? Dengoso já é o primeiro a ganhar Quero ver quem vai pegar o segundo É, eu não mato mais, né, Edu? Não sei ficar fora Não sei o que você me matou Não sei o que você me matou Não, você veio pra cima de mim, né? Ah, eu não sabia Oh, você tá aqui em cima, você deve estar longe, né? Eu caí, cara Ai, eu me matei Não, eu vou ficar prendendo aqui o do Nitro 13, 13, 4, hein Eu acho que o Nitro vai vencer É óbvio, né, Dengoso? Isso é coisa lógica, não precisa falar coisa que é óbvio Ah, mano Ah, mano Mano, é muita questão de sorte isso daqui Eu acredito que o Edu vai vencer, hein? O Nitro não vai pra cima dos outros? Ah, eu só fico camperando O Nitro é a cara do camper O mais complicado é que ela é campera e não acerta o tio desnuiper Nossa Pior que eu não tô acostumado Ai, cara Ele se jogou do prédio, Edu, pra você ter ideia Não, eu cliquei o botãozinho e queria o mouse do... O mouse do... O teclado aqui pra direita Não Ai, Edu, você ficou ruim de vida, Edu 80 Ih, falta só um pro Edu E o grande noob chegou Vai ser Ah, não, o Nitro chegou perto dele Não é possível uma coisa dessa Não acredito É, Edu Ah, mano, Edu É, Edu, começa a dançar na frente do Edu, tá ligado? Para de falar que eu faço isso mesmo Não duvido muito, não Cadê Edu? Ai Gustavo tá com 13 kills, o Edu tá com 14 Meu Deus do céu Quem será o... Se o Gustavo matar os dois Ele ganha Se o Gustavo matar pelo menos o Nitro, ele ganha Ah, tá mais fácil pra quem? Por que eu? Pera aí, por que eu? Não, porque se o Gustavo matar o Edu vai ter só o... Ah, velho Cadê o Nitro? Cadê o Nitro? Vou me matar, mano Cadê o Nitro? Vou me matar, mano Eu tô me escondendo Socorro, galera Help, please Mentira que vai ficar escondido aqui no meio Vou me matar Prefiro morrer do que perder a vida Já falei Não vou deixar, não vou deixar O Gustavo não ganha, não Hoje não, Gustavo Foi Ah, velho Foi 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 Eu não creio Segundinho pra mim Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tô bravo, velho Quê? Eu tô bravo o Nitro Olha que tá faltando um pra você Ele chegou na sua frente dançando Olha que tava eu E ele ficou Mas foi você que morreu pra ele, louco Igual um rato Cara louco Chateado É sorte, Gustavo Eu sei Mas eu fiquei chateado Edu Hum? Olha como eu sou um ninja Quando vocês estão me batalhando Eu tô aqui, ó Olha lá Agora o Nitro aparece Na hora que eu não preciso Eu quero entender Porque vocês estão me batalhando ainda Se o Edu já ganhou Ué, só brincando Só brincando Só brincando Pra finalizar assim De vez assim, ó Mano, quem tá dando tiro em mim? É, Nitro, né? Onde que você tá? Se eu pegar esse Nitro aí Eu vou pegar ele de tiro, mano Também Tá, vem, bate Nossa, velho E aí, Sr. Dragoscoffs? Aí, Edu Eu tô te observando Mas eu quero ver você me observar Ixi Ixi, cara estranho, cara Cara estranho Oi, galera Que isso? Sem brinca, galera Eu queria falar que eu gostei bastante Do novo parquinho aí Eu acho que tem algumas coisinhas Que a gente tem que estipular ainda Porque, querendo ou não É... A gente não sabia muito Então, tipo A Sniper atrapalhou A gente ficou só em um lugar só também Então, tipo Tem coisinhas assim Que a gente tem que ir melhorando Pra deixar a jogabilidade mais legal Porque meio que tá Como que eu digo? Tá meio que na sorte, tá ligado? É quem pegar mais que eu e já era É quem achar o povo pelas costas É, quem achar pelas costas ganha Mais ou menos isso Foi isso que aconteceu com o Dengoso Dengoso Matou mais nas costas Sim Porque ele tá bravo ainda Eu não tô bravo Tô feliz que eu ganhei Ah, não tá bravo Vocês inventam uma visão brava minha? Não, não Inventam uma visão É que é tipo assim É... Quando a gente fala alguma coisa Dengoso Que ele fez Que foi muito estranha Ou muito ruim Ele fica chateado Não mais acontece Não, mas é que Edu É que você não jogou o modo Que tem só um de vida Aí você vai sentir raiva Entendeu? Esse aqui Ele é legal E você ainda tem chance de sobreviver Mas o 1 de vida É um tirinho É... É respirar É uma picareta, Edu Tipo Se você tá lá em cima O cara nasce atrás de você Dá uma picaretada Te matou É complicado Acontece Ah, não tem material Não tem? Não, Edu Ah! Olha o Dengoso Tô matando, mano É, eu tô usando um... Hacker Cheguei aí, Jau Meister of the fortnite of the game Oh, caramba, oh, caramba Tchau, gente Ai, caramba Ai Não Não creio Prazer É, Edu viu os limites E ultrapassou eles agora, né Ai Ele não consegue, né Ele não consegue Ele não consegue Eu não sou moemina, mano Eu tô vendo isso, velho A gente tá vendo A gente tá vendo O Dengoso O Dengoso é diferente Quando... Minha voz tá falhando, até O Dengoso é diferente Quando tá valendo Ele fica melhor Porque ele quer ganhar Ele quer mostrar Que ele é potente Não, não é que eu quero mostrar que eu sou potente Entendeu É, né Cê não me viu Você não me viu Você não me viu, você não me viu, você não me viu Vamos lá galera, quem chegar a 40 ganha hein, vamos lá Que isso Agora O Nido que manda O Nido já tá com 22 Tá mandado já Eu tô quase hein galera Tô zoando, deixa eu fazer uma torre aqui ó O Nido tá com 5 O Nido vai chegar a 40 rápido Tô descendo Caramba Edu, isso aí eu não aprendi a fazer não hein Eu dei um mestre do Fortnite Ah Não vou nem falar nada Até confundi Vou nem falar nada Ah que bom Não tá bom Oxi Vai lá É agora, é agora Cara eu sou cego mano Eu sou totalmente cego Eu sou cego Eu tenho que usar óculos tio Percebemos Ai não tem bloco a construir Também não Desisto velho, desisto da minha vida aqui Credo nisso Caramba Não Edu, você viu o que que é? O que que tá acontecendo mano? Eu não sei O que que tá acontecendo não? O que que você fez? Eu tô nervoso Eu acho que sei lá, eu não sei se tá nervoso aqui É a presença do Zengoso Peixinho Zengoso Hahahaha Presenta ou é debochado do Zengoso? Complicado O Edu com o Rocks não sabe o que é o limite Se fala assim Ha ha limites Onde tem os bloco? Tá bem bonita assim cara Oh não faz isso não Oh eu tô brincando só Oh eu tô sem madeira Tá todo mundo sem material Eu tô sem material Tá todo mundo sem material Mano eu tô sem clube também Ah então Falou Ai não Nossa quase que eu mato o Lito de novo Primeira vez na vida First, first, first First Agora quem tinha mais clube matava É Foi sério É muita sorte esse jogo Sério Gente eu tô indo embora então Espero que vocês tenham curtido Quem gostou já sabe deixa um like pra mim Vocês perceberam que eu mato muito mais Quando não estava valendo nada Então Próximo vai ser essa tática Não vai valer nada Beleza Acabou agora Eita Não 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 Errou 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 Ah não tinha mais shield Errou Tô patinando Tô patinando Eu vou colocar uma trap de gila Não Essa trap de gila é muito da hora É muito chato isso sim Tchau 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 Tchau